Assassin's Creed Mirage foi lançado e duas dúvidas não saem da minha cabeça. A primeira é se o Bassin, na hora que cortou o dedinho, falou um... Ia meter num momento de dor. E a segunda é como ele aguenta fazer parkour por Bagdá, naquele calor infernal, vestindo aquela roupa quente. Muitos tentam argumentar de maneira falha que esse tipo de roupa é melhor porque sustenta o calor. Tem toda uma argumentação péssima sobre isso porque isso não existe. É você correr envolvido num monte de edredom. Não existe essa... Ah, não, porque armazena o calor. Não tem calor pra armazenar. Não é mais fresco. Ignorando tudo isso, eu fiquei pensando, e se Assassin's Creed se passasse no Brasil atual? Como seria a roupa do Bassin? Como ele faria pra sobreviver aqui? E é isso que a gente vai descobrir no programa de hoje. Então, roda a vinheta. Não tem vinheta. Como não tem vinheta? Não tem, eu falei pra você, não tem vinheta. Mas é pra ter uma vinheta. Eu senti aqui de momento que era a hora de botar uma vinheta. Não, mas não tem vinheta. Pô, não dá pra botar na edição a vinheta depois, então? Não tem vinheta. Bota na edição pra mim a vinheta depois, tá? Não tem. Ele vai botar. Não tem. Mas ele vai botar. Já dizia a CPM 22. Rio 40 graus, cidade... Da beleza do caos. O que antigamente era elogio e hoje é um problema. Porque foi criada a tal da palavra, da frase, sensação térmica. Que não existia antigamente, agora existe. E a gente sabe que não é fácil de lidar. Ainda mais pro Bassin. E hoje a gente vai aperfeiçoar a roupa do Assassin's Creed pra quando a Ubisoft puder e quiser fazer um Assassin's Creed que se passe no Brasil atual de 2023, ela já tenha essa parte inteira da vestimenta encaminhada. A roupa do Assassin's Creed além de ser o sonho de toda adolescente, ela também tem outras funções, como camuflagem, furtividade e principalmente venda de cosplay. E o experimento de hoje é o seguinte, a gente vai abordar pessoas na rua e descobrir se com a roupa do Assassin's Creed a gente consegue exercer a tal da camuflagem e da furtividade e passar despercebido no meio dos civis. Se passar, show de bola, problema resolvido e aí o problema cai no colo da Ubisoft. Que não é mais problema meu, eu só resolvi a roupa, eles tem que resolver isso na hora de desenvolver o jogo. Se não resolver, a gente volta pro estúdio e ajusta a roupa até solucionar. Então Ubisoft, vocês não tem escapatória. Vocês vão ter que fazer a roupa que eu defini aqui. Eu acho. Eu espero. E nós estamos com dois correspondentes nossos nas ruas. Eu mesmo, vestido de assassino e o Marcos Rossi, vestido de Marcos Rossi, com roupa social. Marcos, conta pra gente um pouco mais sobre o que tá acontecendo. Boa tarde, Zé. No experimento social de hoje, nós vamos abordar as pessoas, pra ver se elas conseguem perceber a presença dos assassinos. Se perceberem, nós voltamos pra acertar o projeto. Se não, é porque foi um sucesso. É com vocês na rua. E hoje nós viemos às ruas para fazer um experimento social, para de fato saber se a roupa de assassino é um bom disfarce ou não. Então vem comigo. Eu tô aqui com o... Gabriel. Gabriel, aqui nessa praça, quem chama mais atenção pra você, na sua opinião? Ah, aquele rapaz ali. Aquele rapaz ali? Por quê? Ah, acho que é por causa do capuz. Tá chamando bastante atenção. É isso mesmo? Sim. É com vocês no estúdio. É, realmente fica até difícil com uma pessoa andando de casaco num sol de meio-dia, só se for um adolescente recém saído da escola que ficou o dia inteiro no ar-condicionado. É verdade. É mesmo. Ser diferente é normal, mas até que ponto? Vamos entrevistar uma galerinha aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Opa, tudo bom? Tranquilo? Tudo bem? Tô aqui com a... Larissa. E o... Levi. É, queria saber de vocês. Tem alguma coisa aqui nessa praça que chama a atenção de vocês? Pô, aquele cara de azul ali. Qual de azul que você fala? É aquele de cinturão, pô. O que tá o quê? Aquele de cinturão que tá ali. Ah, tá. Você acha que o cinturão é o que chama mais atenção? Com certeza. É com vocês no estúdio. Infelizmente, a única coisa que diferenciava um assassino de uma pessoa normal foi retirada dele. Sua juba foi cortada. Suas asas foram depenadas pelas amarras da sociedade. Sem sua Hidden Blade, ele não é nada. E agora, com a roupa do nosso assassino alterada, condizente com a realidade de um típico morador do Rio de Janeiro, a gente pode ter certeza que ele vai ser capaz de finalizar um alvo à meia-noite andando sozinho na pavuna com todo o swing gingado. Não, 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 não. A gente não pode encerrar agora. A gente não fez o teste mais importante. É verdade. A gente não testou esse assassino com essa roupa fazendo parkour no meio da rua. Vamos lá dar uma olhada? Depois deste experimento social, tendo feito uma bateria de testes, nós concluímos que, de fato, a roupa de assassino não é o melhor disfarce para o Rio de Janeiro atual. Vamos? Vamos. Ah, tudo bem.